Rápido no ar, oferecimento Cabum to Go, o primeiro supermercado 100% online do Brasil. Tarde desta terça-feira na cidade de Limeira, rotatória da Maestro Xixiri com a Lauro Corrêa da Silva, um acidente envolvendo dois veículos, dois Corsas. De acordo com as informações, este Corsa Sedan estava subindo a Lauro Corrêa, quando este Corsa Rete estava contornando a rotatória, no momento em que houve a colisão. No carro havia uma mulher, em cada carro havia uma motorista, na verdade. As duas precisaram ser socorridas e levadas ao hospital. Agora, o pessoal do trânsito já está no local e também os veículos já estão sendo removidos nesse acidente que aconteceu nesta terça-feira na cidade de Limeira. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no ar. Oio, o rei do piso, garante o menor preço.